E aí galera, vou postar um creomod bacana aí pra vocês De policiais atirando dos veículos Então, os policiais agora vão vir atirando de dentro dos veículos com esse creomod Onde você só adiciona um arquivinho aí Deixa eu ver se eu encontro aqui uns policiais aqui Olha, de dentro dos veículos eles já vêm atirando, eles nem descem mais É muito bacana esse creomod pra quem quiser Olha lá, agora se eu descer eles descem Olha, se eu pegar um veículo aqui ó Eles vêm atirando as marcas de bala atrás dos veículos Dá até fechada eles aí E aí galera, quem quiser esse creomod bacana aqui, só baixar aí Me colocar dentro do seu creomod aí que ele já vai ser automático Beleza então galera Então, fui! Puddim 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 À Tchau, tchau.